O bom que não escuta a mulher reclamando. O bom de não escutar é que a mulher fica... Essa daí ela não reclama mais na orelha, ela já senta a mão mesmo. Ela anda com o taito de um porrete lá, né, vô? Ela senta o porrete, não é não? Oh, meu Deus, que escuta esse Caio? Tô brincando, vó, tô brincando, Caio. Não, mas já vamos chegar, né? Vamos lá. Ô, Caio, fechou? Fechou, pessoal, muita gratidão, abração pra todos, grupo da Cristal aí. Putz, estamos muito felizes, hein? Rapaz, reconhecimento total aqui, cara. Olha, putz, abração pra todo mundo lá. Ó, você é o vovô da Cristal. Perfeitamente. Perfeitamente. Você gosta? Ela é uma cachaça. E quero que Deus abençoe vocês e que deem dobro no presente. Ah, uuuh. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Abençoe vocês. Abençoe. Recado do vovô da Cristal, hein? Fica com Deus, irmão. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. O Grupo Petrópolis baixou aqui e trouxe uma recompensa top, hein? Gostou, vô? Hã? Gostou? Gostou? É, não é fraco não, hein, vô? É, Daniel. Fabrício Ribeiro. Sim. Aí manda lá no Instagram. Já peguei aqui, já. Aí manda lá no Instagram, vamos... Tá. Vamos interagir. Vamos sim, Fabrício. Marco vocês lá, hein? Fica com Deus. Um abraço aí pra todo mundo, viu? Fica com Deus. Tudo de bom, viu? Valeu. E aí, vovô da Cristal? Eles são da Cristal? São da Cristal. Gostou? Gostou? Vixe. Vixe, se gostou. Olha lá. Dá pra abrir um mercado agora. Olha lá. Olha o vovô da Cristal. Não, ô, ô. Não, 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 não. Eu vou levar lá. Fica aí. Senta aí, ó. Senta aí pra vigiar. Senta aí, ó. Você vai ficar vigiando.